A noite deste sábado, o Rotaract Clube de Patos de Minas irá promover bingo beneficente em prol do lar de Paulo e Estevão. O evento irá contar com temática de festa junina e quem conta tudo é o nosso repórter Caio Machado. Bom dia, Caio. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a partir das 19h80min de amanhã irá acontecer no Rotary Guaratinga um bingo beneficente. E para contar para a gente um pouquinho sobre essa festa, vou conversar com a Poliana Silva, que é presidente do Rotaract. Bom dia, Poliana. Bom dia, tudo bem? É isso mesmo. Nós do grupo Rotaract estamos fazendo esse bingo beneficente, sábado às 19h30min no Rotary Guaratinga. E esse bingo beneficente é para arrecadar dinheiro. Nós temos dois objetivos. Um deles é para arrecadar dinheiro aqui para o lar de Paulo e Estevão, aqui no bairro do coração e carístico. E o outro objetivo também é para a gente arrecadar fundos no nosso caixa aqui do Rotaract Clube. Mas o que a gente faz com esse caixa? A gente ajuda a comunidade Patos de Minas com vários projetos ao longo do ano. E aí esse caixa faz esses projetos acontecerem. E, Poliana, nesse momento a gente está aqui no lar de Paulo e Estevão. Quem nos acompanha pelo YouTube consegue acompanhar um pouquinho da obra que está sendo realizada aqui aos fundos. E essa instituição aqui realiza trabalho em prol de crianças de 4 a 11 anos. Por que vocês escolheram beneficiar ela com esse bingo? O lar de Paulo, como você disse, ele atende crianças de 4 a 11 anos que são pais, que não têm condições de deixar, talvez, numa creche ou com familiares em casa. Então, essas crianças vêm para cá, elas são assistidas, têm aulas de balé, aulas de reforço escolar, de aulas de esporte. Então, a gente está ajudando eles porque eles atendem essas crianças, que são crianças em estado de vulnerabilidade. E eles vão fazer um espaço educacional aqui. Você pode acompanhar nas imagens aí que são várias salas que estão sendo construídas aqui para essas crianças. Então, o nosso intuito é ajudar o bairro Coração Eucarístico, ajudar o lar de Paulo e essas crianças que tanto necessitam. E falando agora um pouquinho sobre o bingo, o que vão ser as prendas, o que vai ter de prato típico para as pessoas que forem prestigiar o evento? São mais de 30 prendas e tem a cartela. Você compra a cartela e pode jogar a noite inteira. Então, tem muita oportunidade para os pais, para as crianças, tem caldo canjica, tem bebidas à vontade, tudo bem caprichado para atender a comunidade. Vai ser muito divertido. E agora só reforça para a gente o endereço do Rotary Guaratinga, onde vai acontecer o bingo, para o pessoal de casa participar, como vai aparecer? É no bairro Caissaras, rua Carajás, 960. Eu espero todo mundo lá, venha participar com a gente. Vai ser um dia de muita festa, animação. Aguardo todos vocês. Maravilha, Poliana. Muito obrigado pelas informações. Está aí, pessoal de casa, uma chance para colaborar com o Lar de Paulo, com o Rotary Guaratinga e com o Rotaract. Obrigado. Obrigado.